Como saber se um animal exótico é ou não legal para um leigo? Henrique, pode ajudar aí o Flávio, o Vianna? Existe uma lista chamada Animais Domésticos, tá? É uma lista do Ibama. É uma lista que deveria ser atualizada, tá? Diga-se de passagem. Inclusive tem uma briga para a atualização dela, visto que você não tem nenhum animal, animal nacional que seja doméstico, mas que jiboia e jabuti já estão mais do que doméstico. Mas enfim, o que acontece? Tem a lista de animais que são permitidos, são domésticos. Animal doméstico você pode fazer tudo com ele. Você pode vender, você pode, dependendo do animal, você pode comer, tirando cão e gato, você pode comer. Então, animais que são considerados domésticos, você pode comercializar sem nenhum problema. Porco, por exemplo. Avestruz, que eu disse que quiser. Avestruz, camelo, também é animal doméstico. Cavalo, burro, mula. Então, tem uma lista de animais que são domésticos. Tem uma lista também, nessa mesma lista de animais domésticos, que são animais domésticos, mas que precisam ter uma autorização do Ibama, do criadouro, uma nota fiscal, que é, por exemplo, um agaporne da vida, né? O periquitinho, angaporne. Tem uns que não, que são liberados. Calopsita, por exemplo, canário, belga. São todos livres, são todos liberados. Aqui você consegue ver quais são os animais que são totalmente liberados ou que têm algumas ressalvas, né? Então, abelha, alpaca, abelha que foi no ápice milífero, tá? E também você tem as abelhas nativas que você pode criar, isso é importante. Você pode criar abelhas nativas desde que sejam locais. Isso é importante. E até bom, pra preservação dos animais. Alpaca, né, que ele ama, bicho da seda, búfalo, cabra, cachorro, calopsita, camelo, camundongo, canário do reino, canário belga, cavalo, chinchila, aí chinchila tem ressalva, volta, volta. Ressalva aqui, ó. Sobe mais um pouquinho. Sobe mais um pouquinho pra eu ver o... Cavalo, ó. Ah, cavalo tá liberado. Chinchila. Só que veio oriunda de um cativeiro. Então você tem que ter a nota fiscal do pet shop. Fora isso, não precisa mais nada. Não precisa mais nada. O resto, ó, cisne negro, cobaia, né, porque você não precisa nem mostrar procedência. Da onde veio? Qual a dona chinesa, sobe? Coelho. Coelho e as raças selecionadas. Diamante de gold. Então, para aí, se passarinho aqui, diamante de gold, australiano, mandarim, camelo, oscargô, fazão de coleira, gado bovino, gado zebuíno, galinha, galinha da Angola, não, aí volta, volta, sobe, sobe. Galinha da Angola. Sobe. Então, até galinha aqui, você não precisa nem de documentação da onde veio. Galinha da Angola, você precisa da nota fiscal do pet shop. Então, descendo, ganso com exceção, ganso canadense, tem um anexo pra você ler, ganso do nilo liberado, gato, tudo liberado, qualquer raça de gato, hamster, jumento, lhama, manon, que é um pássaro, marreco, tem anexo, então não é todo mundo. Minhoca. Todas as variedades de minhoca tá liberado, ovelha, liberado, pato carolina, pato mandarim, pavão, e as raças selecionadas, perdiz, periquito australiano, tudo liberado, peru, pateon, pomba diamante, pombo doméstico, vai descendo, vai descendo. Porco ratazana, que é o rato no verdíacos, ó, então ratazana, rato no verdíacos, ratos, ratos, não botou camundongo nos músicos aqui. É, não vi. Então, pode sair, só sai da lista. Tu percebe que a lista ali, de animais domésticos, você tem algumas ressalvas de alguns animais, que você tem que ter a nota do pet shop, de onde você comprou, e o resto, liberado, você pode ter, usar, da maneira que você quiser. Show?